Música Eu participo há 7 anos e eu quando vim participar desses jogos eu tinha um problema seríssimo de saúde Eu estava iniciando um processo de pré-diabetes, eu pesava 94 quilos, eu emagreci 20, hoje eu estou com saúde perfeita, perfeita A nossa idade aí, depois de 60 anos, isso faz um bem para a saúde, faz um bem para a cabeça, né? Ajuda no nosso dia a dia Música Você vê que é contagiante, aqui estão várias cidades e nós esperamos que Santos traga um bom resultado para a nossa cidade Música Eu sou grata a cada primeira dama, a cada presidente de fundo municipal e suas equipes que conclamam os idosos a sair de casa E assim valorizando esse ser humano tão especial Música Música